Bem pessoal, dexametasona, o que não te contaram sobre esse remédio? É importante você saber. Vamos lá, né? Eu tenho feito alguns vídeos sobre os corticórios. Dexametasona é um dos remédios mais utilizados na gente, na neurocirurgia, no contexto de paciente oncológico, né? Porque a gente sabe, ou quando a gente opera, ou a própria lesão costuma dar uma série de inflamações. E essas inflamações no cérebro podem dar sintomas. Então, muitas vezes, no pós-operatório, né? Pacientes que têm lesões que passaram por radicirurgia, ou pacientes que têm uma recidiva, a gente acaba utilizando, né? Ou não conseguiu ressecar toda a lesão, o adxametasona. Então, ele é um remédio que serve muito bem para a inflamação, um dos corticórios mais potentes, mas tem alguns riscos que pouca gente sabe. O primeiro risco é o aumento da pressão arterial. Em especial, quando utilizado de forma crônica. Então, a gente, quando prescreve, a gente tem que informar, tem que orientar e falar para o paciente para controlar bem a pressão dele, que ele pode se compensar. Número dois é o açúcar, né? Então, é bem comum o paciente ter uma descompensação da glicemia por uso desse corticóide, em especial, quando ele é usado de forma crônica. Então, começou a usar esse remédio, em especial, o paciente que é diabético, que toma o remédio, tem que controlar mais ainda a glicemia. Número três é a osteoporose. Pouca gente sabe, né? Que o corticóide, ele tem uma relação direta de influenciar o metabolismo do cálcio. Então, muitos pacientes têm uma alteração do metabolismo do cálcio e acabam desenvolvendo a osteoporose pelo uso crônico da dexametasona. Tudo isso que eu estou falando para vocês, de um modo geral, são o uso. Tanto o agudo pode mudar como o crônico, né? Mas a osteoporose é mais do uso crônico, né? Obesidade também, o paciente pode ganhar peso, dar um inchaço, ficar fácil ou a cheia e dar estria também. Juro, todo mundo vai ter isso? Não. Tem pessoas que têm poucos esses sintomas, outros têm muitos. Mas é importante você saber, porque começa a ter sintomas, você já informa ao seu médico. Ele vai avaliar a dose, ele vai avaliar o risco versus o benefício e se mantém ou não a tem. Toda droga tem efeito colateral, não tem jeito. E elas são utilizadas porque elas também têm a sua função. Por isso que a gente prescreve. Mas a gente vai conterar sempre esse risco versus benefício. Outra coisa que pouca gente sabe é que também pode predispon a boas infecções. Se o paciente faz uso desse remédio, né? E está no contexto infeccioso, a gente vai ter que analisar se usa ou se não usa, né? E número três, ou número quatro, desculpa, já falei da parte de infecção e aí vem junto, né? Ele pode alterar uma série de exames de sangue, especial o leucócito. O leucócito é comum ele subir no paciente usando corticoide, mesmo se ele está com infecção. Por isso que a gente sempre pondera bem, né? O uso dessa medicação pode no longo prazo, né? Baixar a imunidade do paciente ter infecção e também ter essa alteração dos leucócito que o médico vai analisar. Tá bom? Casa a casa. Espero que tenha ajudado. Um abraço.